Olá, então vamos lá, mais um vídeo sobre o banco de baterias com baterias de Note mais Arduino. Aqui deixa eu mostrar, opa, caiu o pacote de peças. Vou mostrar algumas alterações que eu fiz aqui no programa. Então aqui, isso aqui já estava antes, voltagem atual, nível da carga, e esse sinalzinho mostra que o relé de carga está ligado, ou seja, ele está fazendo a carga da bateria nesse momento. NC é o número de cargas, atualmente está no número 6, ou seja, já foram feitos 6 ciclos de carga, e o sexto está em andamento, com atualmente 162 minutos de tempo de carga. TD, tempo de descarga, o U do último período de descarga foi 296 minutos. Aqui eu incluí mais uma função, aqui neste botão, para mostrar os tempos máximos. Então aqui você tem TC+, TC-, TD+, TD-. TC+, é o tempo de carga máximo que ocorreu no período. Aqui no caso, o maior tempo de carga foi 101 minutos, ou seja, ele demorou. O tempo que ele mais demorou para fazer a carga foi 101 minutos para carregar a bateria, para ir de 12 até 12.8 volts. O menor tempo foi de 20 minutos. TD, tempo de descarga, o maior tempo de descarga foi 296 minutos. É um bom tempo. Dá aí 296 minutos, dá o que? Umas 3, 4 horas, mais ou menos. Não sei exatamente quanto dá isso, mas é por aí. É um bom tempo. E o tempo de descarga mínimo, 13 minutos. Aqui na verdade eu tenho que pôr um parêntese, porque eu passei uma tarde inteira mexendo no código para fazer isso aqui, e faz agora mais ou menos 24 horas que eu deixei ele funcionando para pegar esses valores aqui. E eu cheguei à conclusão de que acabou sendo meio inútil. Não de todo, né? Mas pelo menos é interessante esses números máximos aqui, o tempo máximo de carga e o tempo máximo de descarga. Isso aqui é interessante saber. Por aí você tem uma boa base da autonomia do banco de bateria. Mas isso aqui se refere só ao número do último período que acabou de ser realizado, ok? E esse aqui, o tempo de... Aliás, o último período não. O período máximo. Acontece que essas medidas, elas variam muito. O tempo de carga e o tempo de descarga variam muito ao longo do dia. Por exemplo, à noite, o uso do banco de bateria é muito maior, porque tem as luminárias LED que eu uso e tal. Então, à noite, esse tempo de descarga é muito menor. Esse tempo de descarga aqui de 296 minutos, ele foi durante o dia. Quando estava fora, quando não estava usando praticamente nada, então, realmente, a bateria dura bastante. Mas durante a noite, esse tempo é muito menor. E o tempo de carga é a mesma coisa. Durante o dia, como não tem praticamente nada sendo alimentado, a bateria carrega mais rápido. À noite, ela demora mais. Então, esse de 101 minutos, provavelmente aconteceu ontem à noite, no período que eu deixei ele funcionando, depois de ter feito as alterações no código. Porque à noite, ele demora mais. Durante o dia, esse período é menor. O problema é que esses valores mínimos aqui não estão certos. Eles são valores falsos. Por quê? Porque quando você liga o Arduino, que ele começa a fazer a contagem, a bateria não está em um ciclo completo. Ela está no meio ciclo, seja no de carga ou no de descarga. Então, quando ele começa a fazer essa contagem no primeiro ciclo, ele sempre vai pegar um número pela metade. Ele não vai pegar o valor de uma... Aqui, no caso, de um tempo de carga completo. Porque quando ele começou a funcionar, a bateria já estava com meia carga. E o de descarga é a mesma coisa. Quando ele começou a contar a primeira contagem, a bateria estava com meia carga. Então, esse valor aqui não está certo. Teria que mudar aqui esse código de uma tal maneira que... Quando ele começa a funcionar, ele ignora a primeira contagem, porque a primeira contagem vai ser sempre parcial. O primeiro ciclo, né? Seja de carga ou de descarga. E começa a fazer essa contagem somente a partir do segundo ciclo. Porque daí ele vai pegar o ciclo completo. Seja de carga ou de descarga. Mas, enfim... Agora eu quero ver se eu faço a próxima alteração no programa. E em vez de usar só esses números de tempo máximo de carga e de descarga, e tempo mínimo de carga e de descarga, fazer a média ao longo do dia. Porque, na verdade, esses números não querem dizer muita coisa. No final das contas, a parte mais importante acaba sendo esse aqui. Que é o número de ciclos de carga feitos... Ao longo do período. Aqui, no caso, ele está funcionando por 24 horas. Aproximadamente. Desde ontem, em torno de 7, 8 horas. Até agora, em torno de 7, 8 horas. 24 horas. Ao longo dessas 24 horas, ocorreram 6 ciclos de carga. Ou seja, carregou e descarregou. Carregou e descarregou. Isso aconteceu durante 6 vezes. Por aí você tem uma média... De quanto tempo dura uma carga da bateria. Na média. Não o mínimo e máxima, mas na média. Então, no final, esse número aqui acaba sendo mais importante. E detalhe. Aqui, agora, eu estou usando 4 baterias de Note. Então, eu estou usando... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Porque a iluminação não está muito boa. Eu estou usando essas duas baterias que eu já tinha colocado antes. E coloquei mais essas duas novas que eu comprei para testar. E fiz um teste para identificar os contatos dela e tal. Fiz um teste de carga e descarga. Funciona belezinha. Então, eu resolvi incluir aqui. Então, agora eu estou com 4 baterias aqui de Note. Cada uma de 4.4 amperes por 11.1 volts. Detalhe importante aqui é que... Quando eu estava usando só duas baterias... Esse número aqui... Ixi, agora... Câmera... Foca, por favor. Então, quando eu estava usando apenas duas baterias... Esse NC... Ele estava em torno de 10, 11. Ou seja, ele estava fazendo em torno de 10 a 11 ciclos de carga... Num período de 24 horas. Com 4 baterias... Esse ciclo baixou para 6. Em torno de 5, 6... É ciclos de carga. Estava 5 até a pouco. Agora... Faz uns 30 minutos, 40 minutos... Passou para 6. Na verdade, faz mais. Faz 168 minutos. Mas, enfim... Então... É... Felizmente, funciona do jeito que eu imaginava que deveria funcionar. Quer dizer, quanto mais baterias você adiciona... Aqui... É... No banco de bateria... É... No banco de bateria... Ou seja... Mais tempo ele aguenta segurando... Né... O... A carga aqui... Que está sendo alimentada... Ele marca aqui no TD... Que é o tempo de descarga. O meu receio era que essas baterias novas... Elas não tivessem uma amperagem tão boa... Mas tem. Isso é muito bom. Então, agora eu estou planejando... Comprar mais baterias dessa aqui... Que é da mesma marca... STI... Né... Mesma configuração... 4.4 amperes... Por... 11.1 volts... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui... É... A iluminação não vai deixar eu mostrar muito... Porque a bateria já é preta... Aqui está meio improvisado... Está meio... Não está bem improvisado... Porque... Aqui nesse outro modelo de bateria... Eu consegui colocar aqui um conector... Que é o chamado conector... É... Aliás, não é conector... É terminal... Terminal... Pré-isolado... Aqui no caso é um macho... Esse modelo... Ele encaixou mais ou menos bem aqui... Já nessa aqui não... Porque essa aqui... Os orifícios delas aqui... Que tem para encaixar os contatos... Ele é mais fino... Então aqui eu até coloquei esse aqui... Mas... Não ficou legal... Porque ele é muito grosso... E muito largo... Então ele... Aqui não dá para ver... Mas ele meio que arregaçou ali a... O orifício de encaixe... Então... Não vai dar para usar isso aqui... Então nessa outra bateria aqui... Para não ferrar ali o encaixe da bateria... Eu coloquei uma chapinha de alumínio... Que deve ter aqui 0,3 milímetros de espessura... 0,3... 0,4... Que dá bem na espessura certa... Para encaixar ali no orifício... Então... Aí ele encaixa ali no contato da bateria... Eu coloquei as garras jacaré... Para pegar a fiação... E trazer aqui para o... Para o nêutron... Para fazer a distribuição... É... Da tensão e corrente dela... Isso aqui é claro... Eu vou melhorar... Eu estou procurando ainda os conectores certos... Para encaixar aqui... Eu não consegui achar... Mas... Por enquanto... O que eu consegui achar é esse aqui... Que não é o ideal... Está longe de ser o ideal... Mas enfim... É o único que eu encontrei... Que ele... Cabe mais ou menos... Na largura e na espessura... Para encaixar... Ali no contato da bateria... Então... Agora eu vou... Soldar isso aqui... Com o fio... Para ficar bem preso e tal... E fazer novos contatos... Para colocar ali... Em vez de ficar esse... Essa chapinha de alumínio... Aqui em enjambrada... Mas... A parte importante é que... É... Eu estou chegando à conclusão... De que a princípio... Qualquer bateria de Note... Dá para fazer esse esquema... Então... É só o trabalho de você achar aqui... Quais são os contatos dela... De entrada e saída... E via de regra... Os contatos que você... É... Pode usar... Para pegar a... A saída de corrente da bateria... É o mesmo que você usa... Para fazer a carga... Eu estou usando... Nessas aqui... Dessa maneira... E está funcionando muito bem... Até agora funciona muito bem... Então eu pretendo fazer... É... Assim daqui para diante... O único trabalho é identificar... Quais são... Os contatos... Porque... Esses contatos... Não são iguais... Para todas as baterias... No caso... Desse modelo aqui... O contato de positivo e negativo... Aqui nas... Nas várias ranhuras que tem de contato... Que nesse aqui no caso são sete... O primeiro e último... É o contato positivo e negativo... Então... Isso fica bem fácil... É só colocar os plugs ali... Beleza... Está funcionando... Já nessa outra... Bateria aqui... Que é... Do mesmo fabricante... Com a mesma corrente... Com a mesma voltagem... Só que o modelo é um pouco diferente... Uma aqui é um pouco... Espichada para cá... E a outra é mais quadradinha... Inclusive ela é até mais... Curta... Mais compacta aqui... Por isso que eu quero comprar mais dessa aqui... Eu acho que fica melhor... Para encaixar ela num... Num pack de bateria completo... Então... Essa aqui ela tem... Eu acho que são nove orifícios... Não são sete... E os contatos... Não são o primeiro e último... Os contatos nesse aqui são... No caso o negativo... É o primeiro... DK... E o positivo... É... Não é o primeiro de lá... Da outra ponta... Ele é o terceiro... A câmera... Droga... A câmera não vai mostrar... O positivo... O contato positivo... É o terceiro orifício... De lá para cá... Ele muda... É diferente dessa aqui... E por aí você pode ter uma base... De que deve ser diferente... Para todos os modelos de bateria... Mesmo esse aqui sendo os dois... Do mesmo fabricante... Com a mesma configuração... De tensão e corrente... A posição dos pinos de contato... É diferente... Então como é que você vai fazer... Para identificar isso aqui... Você pode fazer como... Eu fiz aqui... Pegar uma chapinha de alumínio... Que é a única coisa que cabe... Para você enfiar lá dentro... A ponta de prova... Do multímetro... Não dá para encaixar lá dentro... Então... Põe aqui as chapinhas... Para pegar o contato... E tesão no multímetro... Põe um... Numa... Né... Um contato... Na primeira... Da direita... E vai testando... A partir da primeira da esquerda... Contato por contato... E vai vendo no multímetro... Se dá alguma leitura de tensão... É... Um detalhe importante... É que aqui... Não é só dois contatos... Que dão tensão... Na verdade... São vários... Porque aqui você tem... Um contato... Que é o negativo... É... É isso... Nesse caso aqui... É o negativo... Que parece ser o contato comum... E esse outro contato aqui... Que é o positivo... Na verdade... Ele tem vários pinos aqui... Que dá uma tensão... É... Nesse aqui... No caso... São dois pinos... Se eu não me engano... Que dá uma tensão... Em torno de cinco volts... E tem mais dois ou três pinos... Que dá uma tensão... Em torno de onze volts... Então... Como que você vai saber... Qual desses pinos... É realmente o contato... Para fechar com o positivo... Bom... Eu descobri isso... Testando com uma lâmpada... A partir do momento... Que eu vi... Qual que é o positivo... Qual que é o negativo... De onze volts... E no caso... Esse aqui são três... Dois ou três... Eu pego... Uma lâmpada... De doze volts... E ligo aqui... Se a lâmpada acender... É porque esses dois... São os contatos de saída... Se não acender... Eu testo outro contato... Porque... Tem... No caso aqui... Um ou dois contatos... De onze volts... Que não dão saída... Então... Isso seria basicamente... A maneira de você identificar os polos... É... Mais tarde... Eu faço um outro vídeo... Melhor... Mostrando como que isso é feito na prática... Para... É... Quem quiser aí... Se aventurar... É usar as baterias... Desse formato aqui... Usando a bateria inteira... Sem ter que abrir ela... Para tirar as células de lítio... Lá de dentro... E remontar um pack... E tal... É... É... Eu acho que é muito mais simples assim... Você usar a bateria inteira... Né... Só... Acha os contatos dela... Liga a fiação ali... Põe ela em paralelo... E pronto... Então é isso... É... Isso aqui é claro... Não vai ficar desse jeito... Isso aqui eu estou colocando assim... Só para testar... Né... Para ver se funciona... E eu já vi que funciona... Então agora eu quero fazer uma coisa mais... Bem acertada... E isso aqui não vai ficar aqui... Essas baterias aqui... Eu vou... Eu quero colocar aqui em cima... Eu vou colocar aqui... Um suporte... Né... Com uns perfis de alumínio... E pegar todas as baterias... E ir encaixando elas aqui... No caso... Eu quero fazer... Dois blocos de bateria... É... Cada bloco com 10 baterias... Né... Que vai me dar aqui... 44 amperes... De potência total... É... Por bloco... Então eu vou ter um bloco... De bateria com 44 amperes... E mais um outro bloco de bateria... Com 44 amperes... 20 baterias no total... Quanto vai custar isso? Vai sair muito caro? Olha... Eu acho que não... Porque esta bateria aqui... Eu paguei 19 reais... Essa aqui... Saiu um pouco mais caro... Isso aqui eu paguei 28 reais cada uma... Essa aqui eu paguei 19 reais... Que tem a mesma potência dessa... Inclusive a mesma autonomia... Que dá pra ver ali... Pelo... Pelos números de autonomia... Que ele está mostrando... Ora... Se eu colocar 10 baterias dessa em paralelo... Eu vou ter uma potência de 44 amperes... E quanto vai me custar isso? A 19 reais cada bateria... Vai custar 190 reais... Horas bolas... Por 190 reais... Você não compra uma bateria de chumbo... De 44 amperes... Não numa loja pelo menos... Talvez você até encontre... Num distribuidor... Ou alguma coisa assim... Mas... Numa loja comercial... Você não vai achar uma bateria de chumbo... De 40 amperes... Por 190 reais... E... Sem contar que... Poxa... Uma bateria de chumbo... É... Eu acho que é extremamente ineficiente... Não dá pra comparar uma bateria... De 40 amperes hora... De lítio... Com uma bateria de 40 amperes hora de chumbo... Ela é muito mais pesada... Ocupa mais espaço... A durabilidade dela é muito menor... A autonomia dela... Também tende a ser menor... A bateria de lítio... Ela tende a ter uma autonomia muito maior... Ou seja... Ela consegue segurar... É... O consumo de amperagem por mais tempo... A durabilidade dela... O tempo de vida útil dela... É maior... Ela é muito mais leve... De chutar aí... Pelo menos umas 5... Ou talvez até 10 vezes mais leve... Do que uma bateria de chumbo... Portanto... Ocupa... É... E ela é menor... Ocupa menos espaço... Aqui se você colocar 10 baterias dessa... Bem arrumadinhas... Uma do lado da outra... Ela vai... Com certeza... Ela vai ficar até um pouco menor... Do que seria uma bateria de chumbo de 40 amperes... E... Muito mais leve... Com certeza... Então... Para mim... Eu já... Desisti definitivamente das baterias de chumbo... Daqui para frente eu vou comprar só essas baterias de lítio... E para mim já está claro que sim... Dá para usar a bateria de notebook... Assim... Inteira... Sem precisar desmontar... É só você acertar os contatos dela... E você usa ela normal... Como usaria uma bateria de chumbo... Com a vantagem que eu já comentei antes... Que no caso... Se eu der um curto aqui... Na saída dessa bateria... Não vai explodir... Por quê? Porque o BMS interno que tem aqui dentro da bateria... Ele corta a saída... Então eu já fiz teste com lâmpada incandescente... Se eu tentar puxar mais do que 2,5 amperes... Ou 3 amperes dessa bateria... O BMS corta a saída... Ou seja... Não sai mais corrente nenhuma... Isso é legal... No quesito segurança... Porque evita aí algum curto... Ou alguma coisa assim... Isso é automático... A própria bateria faz isso... Não precisa de juntor... Não precisa de nada... Então é isso aí... Por hora... O sistema está dessa maneira... Agora eu vou comprar mais baterias dessa... Vou montar os blocos aqui em cima... E pretendo adicionar também mais um item aqui de controle do Arduino... Que é... Além do sensor de voltagem... Colocar também um sensor aqui para medir a amperagem de consumo que está saindo aqui da ponte... Desse barramento que é onde sai a tensão para alimentar os aparelhos eletrônicos... Então eu acho que está faltando isso... Medir também a amperagem que está saindo daqui... E a partir dessa medida de amperagem... Eu posso começar a montar o programa do Arduino para medir também o consumo em watts... Porque aqui... Eu só estou medindo o tempo de carga e descarga... Se eu conseguir medir também o consumo em watts... Vai ser um dado bem interessante... Então é isso aí... Por hora eu vou parando por aqui... Porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo... E já está longo demais... Já está com 20 minutos... Abraço aí... Dá um joinha... E até a próxima... Até a próxima...